E olha gente, termina amanhã, viu? O prazo para o saque do abono salarial. Repórter Marcio Adalto tá na agência central da Caixa Econômica Federal e ao vivo tem as informações pra gente. Adalto, boa tarde pra você. Quem tem direito a esse dinheirinho extra? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. Tem direito todas as pessoas que trabalharam durante o ano de 2015, pelo menos um mês, e receberam até dois salários mínimos por mês. Pra quem trabalhou na iniciativa privada, os saques só podem ser feitos nas agências da Caixa Econômica Federal. Já para os servidores públicos, os saques estão disponíveis apenas nas agências do Banco do Brasil. Aqui em Araçatuba ainda faltam 2 mil trabalhadores para sacar o direito a esse saque desse PIS e aproximadamente um milhão e meio de reais aí estão disponíveis para saque. Lembrando que o Ministério do Trabalho emitiu uma nota dizendo que não haverá prorrogação de prazo. Então esses dois mil e tem que correr até amanhã nos bancos pra conseguir o abono aí para o fim de ano. Outras informações também, o governo disponibilizou um número de telefone, é o Disque Trabalho, e o número é 158 para as informações sobre esse saque. Eu volto com você, Marcelo. E como é que está o movimento aí na agência, Marcio Adalto? Tem muita gente ou está tranquilo? Olha, aqui na agência do centro da Praça Rui Barbosa, A movimentação começou agora porque a agência estava fechada por causa da chuva dessa noite, danificou a energia elétrica aqui da agência, então o sistema estava fora do ar. Aproximadamente uns 20 minutos que as portas foram abertas. Agora a movimentação é bastante tranquila, muitas pessoas tiveram que procurar outras agências. Nós chegamos aqui, tinha fila aguardando a abertura da agência. Demorou um pouco para restabelecer o sistema, para as coisas voltarem ao normal, mas até o momento quem vier vai encontrar uma agência não muito cheia, mas a expectativa é que daqui até o final da tarde, as 4 horas da tarde, o movimento aumente mais e nos próximos dias com certeza vai ter muita gente em busca de um ano novo mais recheado, com um bolso mais recheado, Casa Grande. Exatamente, então quem é de Arassatuba pode correr para a agência central que está mais tranquila, não vai deixar para amanhã, meu amigo. Depois deixa para amanhã, fica aquele fuzuê danado e acaba muitas vezes não conseguindo pegar o dinheiro extra. Obrigado, viu, Marcelo Dalto?